E agora, será que meu filho tem autismo com interesses restritos ou será que meu filho tem altas habilidades? Vamos entender melhor essa questão. Altas habilidades têm sido muito discutidas agora na ciência e também junto com os pais e com os profissionais de saúde. Então é um tema atual que nós precisamos falar mais e mais sobre ele. Aproveita e coloca nos comentários as suas dúvidas, conta um pouco de como tem sido na sua casa, se você conhece alguém assim e dá um joinha nesse vídeo. Altas habilidades, nós gravamos um vídeo sobre isso que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas pra ter altas habilidades a gente precisa que tenha um conjunto de características, de habilidades muito fora da média, muito acima da média, que algumas pessoas, nesse vídeo nós vamos falar sobre crianças, executam com muita criatividade, com muita mudança, com muita elaboração e também com motivação dentro da tarefa. Então a criança, ela tem um comprometimento, ela fica horas e horas ali. Enquanto isso também pode acontecer com algumas crianças autistas que têm hiperfoco ou interesse restrito. Mas daí elas também têm outras características do espectro autista. Essa confusão acontece principalmente com crianças que são de autismo nível 1 de suporte, que são aqueles antigos Asperger's, mas vamos entender melhor quais são as principais características desse transtorno. Essas crianças, elas não têm atraso, deficiência intelectual associado. Então são pessoas e crianças que têm muita capacidade de aprender. Logo, se elas têm um interesse restrito, elas vão querer saber mais e mais sobre esse assunto. Além de não ter deficiência intelectual associado, para ser esse antigo Asperger, que hoje é classificado como autismo de suporte nível 1, essas crianças também não têm atraso da fala, um atraso substancial que cause dificuldades nessa comunicação. Então são crianças que falam, que têm muita capacidade de aprender, só que o que elas têm? Uma dificuldade na socialização. São crianças que se afastam para fazer seus interesses restritos, para fazer suas atividades, para realizar essas atividades que elas eventualmente podem até ter altas habilidades nelas. São crianças que vão ter dificuldade com duplo sentido, de entender ironia, de entender quando uma hora você está falando sério, elas podem dar risada numa hora que elas não entendem, que não é brincadeira, têm dificuldade de interpretar e entender a reação do outro. Elas não são incapazes de reconhecer emoções, de ter empatia, mas elas têm mais dificuldade. Elas têm dificuldade na interpretação. Elas aprendem a reconhecer, a identificar, mas na hora de interpretar e de regular seus comportamentos a partir do que o meio social está determinando, elas têm muita dificuldade. Elas também vão ter dificuldade de brincar, mesmo dos seus interesses restritos, com outros pares. De fazer troca de turno, minha vez, sua vez. Elas preferem e vão tentar ficar fazendo sozinhas o que elas estão fazendo. E também é muito comum que nesse grupo de crianças que têm o nível de autismo de suporte 1, que elas tenham dificuldades e algumas questões sensoriais. Então, elas têm um pouco ou de hipersensibilidade, que são aquelas sensibilidades assim, a toque, a luz, a som, a encostar texturas, ou elas podem ter hipossensibilidade, uma necessidade maior de sentir, de ter um input maior para ter as sensações. Então, normalmente, essas questões sensoriais também estão envolvidas. Elas podem também ter a restrição alimentar, que está envolvida nessas questões, dificuldade com flexibilidade mental e de controle. Então, elas querem que seja sempre do mesmo jeito, dentro de uma mesma previsibilidade, dentro de uma mesma sequência, para que elas consigam se organizar melhor. Elas têm dificuldade nessa mudança do que está dentro de um script que elas querem, do que elas se predispuseram a fazer. Enquanto a criança com altas habilidades somente, sem estar dentro do espectro autista, ela pode até fazer a escolha de brincar sozinha, mas ela também sabe fazer quando está no meio dos pares. Então, geralmente, quando ela é maiorzinha, ela sofre bullying por ser muito inteligente, por se destacar dentro da sala de aula, e aí os coleguinhas alguns ficam irritados, ficam chateados com ela. Tem uma série de questões que são consequências aí de ter altas habilidades. Então, às vezes, elas podem escolher. Elas gostam de brincar, elas conseguem se desenvolver bem no ambiente social, mas, às vezes, elas querem ficar quietas, sozinhas, no canto delas, fazendo as coisas delas, principalmente porque elas sofreram nesses ambientes e aí, como consequências, elas acabam optando por ficarem sozinhas. Mas, uma criança que tem superdotação, quando ela estiver num grupo de crianças que também tem superdotação e que entendem ali o que ela está passando, provavelmente ela vai ter um melhor desempenho social. E aí, ela vai conseguir se socializar bem, diferente do autista, que vai ter muita dificuldade. Então, são crianças que elas podem até ser tímidas, mas elas ficam olhando o grupo, elas ficam querendo que os outros brinquem com ela, querendo brincar do que os outros estão brincando e, eventualmente, conseguem fazer isso quando elas têm vontade. O autista não consegue. Ele é inábil, ele tem dificuldade e acaba tendo uma série de restrições também motoras. São crianças que têm mais hipotonia, têm mais questões de dificuldade com motricidade fina e aí, eles acabam fracassando em atividades sociais. Então, toma cuidado, porque muitas vezes as crianças estão em investigação e os pais preferem, óbvio, porque é muito diferente, ainda tem muito preconceito com relação ao autismo. Então, muitas vezes, os pais estão em investigação ali e aí, eles querem achar um motivo ou uma razão para descartar o diagnóstico daqui do autismo e trazer para o grupo de altas habilidades, porque é muito diferente para esses pais dizerem ai, meu filho está no espectro autista ou dizerem, ai, meu filho é super dotado. A gente ainda tem esse problema na nossa sociedade. Se você acha esse vídeo importante, compartilha para que possa ajudar outras pessoas e famílias. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.